E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, eu vivo a minha Que é só uma, e é pouco tempo, e o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas eu tô vai E o do chogueiro, pula, sai do chão Ela é da vaga celeira, e a verdigua é dos nós de solteira Ela é da vaga celeira, e a verdigua é dos nós de solteira E ela é da vaga celeira, e a verdigua é dos nós de solteira E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, eu vivo a minha Que é só uma, e é pouco tempo, e o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas eu tô vai E o do chogueiro Prisma TV, joga a mão pra cima e vai Ela é da vaga celeira, e a verdigua é dos nós de solteira Ela é da vaga celeira, e a verdigua é dos nós de solteira E aí E aí E aí E aí